O trabalho adoece, essa é uma premissa mais que verdadeira comprovada pela psicodinâmica do trabalho. Vou explicar o que é a psicodinâmica do trabalho. É a visão psicanalítica das mudanças e impactos na cognição do indivíduo a partir das organizações do trabalho. Então, essa linha teórica comprovou já há mais de 50 anos que o trabalho é doença. E adoece não doenças específicas do mundo do trabalho, mas pode causar qualquer doença psicosomática. Por que disso? Simples. Todas as mudanças que ocorreram até agora, todas as evoluções do mundo do trabalho, demandaram mudanças cognitivas e comportamentais muito grandes e impactantes, fazendo com que o indivíduo tivesse que modificar todo o repertório de representação mental e esquema mental para se adaptar a esse trabalho. Então, nas perícias trabalhistas, os juízes, os promotores querem saber, essa empresa é responsável por esse dano psicológico causado nesse trabalhador? Eu posso afirmar que 70% das perícias trabalhistas, por questões psicosomáticas, são verdadeiras. As empresas causam danos psicológicos, psicosomáticos mais especificamente. E como que isso ocorre? Simples. O nível de estresse das tarefas exigidas, o nível de cobrança, as artimanhas que o indivíduo tem que fazer para alcançar as metas, objetivos, resultados, para não perder o emprego, para conseguir ser sempre o preferido para aquela função. Ainda mais num momento como esse, que nós estamos num momento de desemprego, a qual o dono do negócio o tempo todo ameaça, que é uma forma de assédio moral, e é uma ameaça real, porque se você não alcançar a meta, tem várias pessoas no mercado de trabalho, hoje são 12 milhões e 500, que podem suprir e substituir a sua mão de obra. Todavia, o que não está explícito é o sofrimento vivenciado de cada função e de cada grupo de função com que eles constroem uma estratégia cognitiva para lidar com esse sofrimento, com esse excesso de demanda, com esse excesso de estresse, com essas ansiedades cotidianas. Por isso não é raro você encontrar nos noticiários pessoas surtando, tendo padrões de comportamento totalmente desviantes do seu comportamento normal, que assusta a sociedade. E por que ocorre só com alguns? Eu diria que normal é o indivíduo que surta. Como diria De Jus, normal não é o indivíduo que trabalha 35 anos da sua vida esperando ser feliz na aposentadoria, fazendo a mesma coisa todos os dias. Normal é o indivíduo que adoece, que o corpo fala assim, não meu filho, vamos rever isso aí, que isso não está bom, isso está gerando sofrimento para você. Entendeu? Então, a psicodinâmica do trabalho vai analisar os nexos causais daquela psicopatologia causada pelo trabalho. E para isso há cinco campos de análise. Primeira, condições de trabalho. Mas lembrando que nós não vamos analisar aonde o trabalho é realizado, mas sim as condições ambientais a qual o indivíduo tem que se adaptar para poder conseguir a produtividade. Quem analisa o ambiente em si, a estrutura física, aí são ergonomistas, engenheiros. Nós queremos ver o impacto dessa condição física na psique para que ele consiga realizar o trabalho. Condição do trabalho é o primeiro campo de análise da psicodinâmica do trabalho. Segundo campo de análise, organização do trabalho. A forma que cada indivíduo tem que organizar o seu trabalho para poder realizá-lo. Vou dar um exemplo. Bem, você tem vários motoristas em uma empresa de ônibus. Porém, aí você tem motoristas de 1,80, 1,60. Como que aquele de 1,60 vai adequar, vai organizar o seu trabalho para poder produzir tão bem quanto o de 1,80? Como que é a organização do trabalho dele? As condições do trabalho dele é a mesma. Mas qual que é a organização? Qual que é o traquejo físico, mental, psicomotor que ele tem que adaptar? Um exemplo, dentre vários outros que eu poderia dar. Então, condições de trabalho, organização de trabalho e relações de trabalho. Relações de trabalho é o terceiro quesito que nós analisamos para ver o nexo causal. Quais seriam as relações de trabalho? As relações horizontais com os companheiros, colegas de trabalho, de reconhecimento, de igualdade, de equidade, ou seja, todos recebendo, covalente à sua produtividade, não tendo ganhos diferenciados. As relações com hierarquia superior, com subalterno, se tiver. Nós avaliamos, então, as relações de trabalho em 360 graus. Mas para ver qual que é a percepção e a vivência desse indivíduo, dessas relações de trabalho. Quinto campo de análise, quarto campo de análise da psicodinâmica do trabalho, então, vai ser a estratégia cognitiva para enfrentamento do sofrimento vivenciado no trabalho. E o quinto vai ser mobilização coletiva. Forma que aqueles trabalhadores, aquele conjunto trabalhador daquela função, unem-se para criar formas de lidar com o sofrimento vivenciado no trabalho, com a carga de ansiedade, com os perigos implícitos. Vou dar um exemplo dos perigos implícitos e como que a mobilização coletiva funciona. Na construção civil, na construção de prédios, por exemplo, os trabalhadores enfrentam cotidianamente o risco de acidente, de quedas. E uma forma deles lidar com isso é eles inconscientemente criarem jogos, desafios, ligados à masculinidade, de enfrentamento do seu medo e de risco que a profissão exerce. E lembrando que toda essa mobilização é necessária de forma inconsciente, o trabalhador não percebe. E aí o indivíduo que não se adapta a essa mobilização coletiva, ele acaba adoecendo e tendo que buscar uma outra adequação, uma outra função, porque nessa ele não vai conseguir se adaptar. Então essas cinco opções ou campos de análise são os campos que a psicodinâmica vai buscar as causalidades do adoecimento psicosomático daquele trabalhador. Lembrando que a causa e efeito não consegue ser direta, porque a maior parte dos entraves, dos complicadores dos esquemas mentais que o indivíduo está usando para se adaptar a esse ambiente de trabalho adverso se dá de forma inconsciente. Então precisa ser desvendado. Então a psicodinâmica do trabalho hoje é a linha teórica que responde às demandas do nexo causal, de como a psicopatologia foi criada dentro do ambiente de trabalho. Então informo para você e peço para que você se informe sobre, pois o trabalho está adoecendo muitas pessoas e adoecendo de modo crônico, que a pessoa perde a sua capacidade laborativa, não conseguindo mais voltar para aquela função, impactando em todas as esferas da sua vida pessoal, familiar, de lazer e profissional. Então fica o meu alerta, pesquise, busque, não aceite o adoecimento pelo adoecimento. Ou seja, ah não, todo mundo está tendo depressão, é o mal do século, não. O trabalho está adoecendo e está levando à depressão tal como várias outras instituições da sociedade. Apesar do trabalho está adoecendo e está levando à depressão tal como várias outras instituições da sociedade. Apesar do trabalho está levando à depressão tal como várias instituições da sociedade.